O método de combinar diferentes vacinas foi utilizado pelo Sistema Único de Saúde durante a pandemia e teve sucesso. Um estudo feito por pesquisadoras do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG analisou as respostas de três imunizantes contra a Covid-19, Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Como explica Simone, professora que está à frente da pesquisa. Quando o indivíduo teve esse regime que a gente chama homólogo ou heterólogo, vou explicar. O homólogo é o indivíduo que já tinha tomado, por exemplo, a AstraZeneca e ele depois tomaria a AstraZeneca novamente. Mas aí foi que o SUS entrou com essa estratégia de fazer um regime heterólogo, ou seja, quem tomou a AstraZeneca na dose reforço de terceira dose foi vacinado com a Pfizer. Quem tomou a Pfizer continuou com a Pfizer, então ele teve um regime homólogo. E quem tomou a Coronavac tomou a terceira dose Pfizer, então ele teve um regime heterólogo. Porque a gente concluiu que o regime heterólogo fez diferença. Então quem tomou o regime heterólogo teve uma resposta de produção de anticorpos, vamos lembrar que é um braço da resposta imune, melhor. Durante um ano foram analisadas amostras de sangue de 78 pessoas em três etapas. Antes delas tomarem a primeira dose, após a segunda dose e antes da terceira. Letícia Mestranda do IPTESP explica como foi o processo. O processo de coleta foi bastante intenso, porque a gente saía procurando pessoal, a gente fez coleta dos profissionais da saúde, do HC, e a gente também fez coleta aqui dos profissionais do IPTESP. E aí a gente precisava recrutar eles, explicar como é que funcionava a pesquisa. E na verdade muitos queriam participar, porque era realmente um assunto que estava em alta, eles queriam ajudar também a gente a descobrir o que era o Covid, o que era a vacina. Então eles tiveram bastante interesse em participar. Aí a gente coletou o sangue e a gente fez o experimento que foram os ELISAS, que a gente pesquisou, a gente quantificou os anticorpos. Aí depois que a gente quantificou os anticorpos, que a gente fez as análises estatísticas num programa que chama GraphPad Prisma. Aí são análises estatísticas e aí a partir daí a gente construiu os gráficos. E aí fizemos as análises estatísticas também. Na nossa discussão, o que a gente levanta é que o regime, um tipo de vacina diferente, talvez desperte o sistema imune. O sistema imune responde um pouquinho melhor do que aquilo que ele já estava vendo sempre. Entendeu? Então ele respondeu melhor. Então talvez o tipo, porque a Pfizer não é uma vacina de RNA mensageiro, a CoronaVac do vírus inteiro e a Astra de um vetor de chimpanzé, que utilizava todos, só a Corona não, que era o vírus inteiro, então você tinha todas as proteínas. Então você induziu uma resposta melhor do sistema imune. O porquê exatamente a gente não vai saber. Então talvez estudos em animais poderia dar um pouco mais de ajudar a gente a responder. Mas com certeza isso, o fato de ser diferente, o sistema imunológico induziu melhor uma resposta. Então essa é a nossa hipótese.